Cristiano Nogueira pergunta, tio Chico, boa noite, boa noite lindão. Referente às mudanças da CNH para a moto, sobre aquelas subdivisões da carteira, tem alguma novidade? Será que serão realmente alteradas? Obrigado, um abraço. Cristiano, não, não tem novidade nenhuma, continua tudo como antes no quartel de Abrantes, como a gente fala aqui em Salvador, tá? Nada, só mudou o layout, o desenho, tá? O layout da carta de habilitação, só isso. Nada mudou, continua, não tem subcategoria, não tem nada, porque isso, para existir a subcategoria, tem que ter uma votação no Congresso Nacional. E a gente tem que ficar de olho, porque se rolar qualquer subdivisão ali, a gente tem que ir para cima, temos que ir para cima desses caras, porque subdivisão agora é para ganhar dinheiro, é caça-níquel, entendeu? Não é para salvar a pele do cidadão, é simplesmente para ganhar dinheiro, tá? Porque há uma forma muito mais interessante de você até fomentar o mercado e ajudar o peão, o cara que não tem dinheiro, é fazendo com que ele compre uma, ele pague uma habilitação só e tenha direito a pelo menos pilotar uma moto de 125 cilindradas. O peão que é lascado, o trabalhador mesmo, lascado mesmo. Por exemplo, acontece muito quando o trabalhador busca emprego, aí tem lá, exigência, habilitação A e B. Algumas empresas querem que o cara tenha a carta A e B, ou seja, ele dirige a moto e carro. Isso é uma vantagem para quem tem, para quem tem habilitação e carta A e B. Por quê? Porque o cara pode pilotar moto, pode pilotar carro, pode ser algum trabalho de representação comercial, ou de entrega, sei lá. Então muitas empresas pedem isso, e isso já é um fator limitante para algumas pessoas. Por quê? Para o cabra tirar hoje a habilitação A e B, é no mínimo 3 mil reais. Para que tem 3 mil reais hoje assim? Ou mesmo que divida. Gente, dividir 3 mil reais em 10 vezes é dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro para o trabalhador que ganha o salário mínimo. É um absurdo. Então assim, o Congresso, para ele ajudar, se realmente o Congresso Nacional quiser ajudar o trabalhador brasileiro, ele vai fazer a lei que quem tem carta A e B, quem dirige carro, carta B, pode dirigir uma moto até 125 cilindradas. Aí vai ajudar uma grande parte dos trabalhadores brasileiros que podem comprar, e além de fomentar um mercado de motos de baixa cilindrada. O ideal, idealzão mesmo, que ia ser lindo para o nosso país, é que aceitasse motos até 150 cilindradas. Aí ia ser maravilhoso. E aí, claro, Honda e Yamaha iam vender mais ainda as motos de baixa cilindrada, mas você pelo menos ia salvar a pele de milhares de brasileiros. E por que eu estou falando isso, gente? É para dar acesso a essas pessoas a poder rodar de moto tendo uma habilitação. Porque o que eu falei no vídeo, que eu fiz sobre a autoescola, é que hoje o Estado, ele limita o acesso das pessoas a ter habilitação. É um direito nosso constitucional, você tem que ter o direito de poder dirigir um veículo. Você paga imposto, você é um cidadão, cara. Aí o que é que o Estado faz? Ele restringe. E como é que ele restringe? Aí teve um idiota, idiota mesmo, que escreveu lá. Como é que é restrição se você tirar sete pontos, você passa... O cara é tão burro que o cara não entende. Burro mesmo. Tem uns inscritos que são burros demais. E eu não vou ficar dando a de bonzinho aqui, dizendo que inscrito não é burro. Não é burro mesmo. Tem inscrito que é burro, jumento. Aí o cara diz assim... Ah, como é que é restritivo se o cara tirar qualquer nota lá e passa? O cara é tão burro que o cara não entendeu que a restrição é econômica. Tem gente que só se... Aí eu botei lá. Tem uns caras que se movem, vivem por espasmo, né? Porque não vive. Só se mexe. Não pensa. E aí dá raiva. Porque os caras desses são burros mesmo. E aí o cara não pensa que a restrição é do trabalhador que não tem condição de pagar uma carta de habilitação A e B. Não tem, gente. Aí na hora de conseguir um emprego, já dificulta o trabalhador de conseguir um emprego. O cara quer conseguir um emprego. Pelo menos de... Porque ele ganha mais até. Se tivesse essa lei, como tem em Portugal, quem dirige carro pode dirigir moto até 125 cilindradas. Aí sim o Congresso Nacional ia estar salvando a pele de muita gente. Mas você acha? Você acha? O Estado quer dinheiro. Então se rolar essas subcategorias, pode ter certeza que é caça-níquel. E aí a gente tem que ir pra rua. Cadê as motocicletas? Motocicletas tem que ser assim. Tem que ser quebrar o pau pros nossos direitos. Não pra político de estimação, entendeu? Ah, você é contra o presidente? Eu sou contra todo mundo. Inclusive os meus inscritos que falarem bosta. Eu só acho que a gente tem que ir pra rua não pra defender candidato de estimação. A gente tem que ir pra rua pra defender os nossos direitos. A exemplo de uma ciclofaixa. Uma ciclofaixa não. Como é que é? Aquela motofaixa que tá sendo testada em São Paulo. Que ainda tá em testes. Aquilo ali tem que ser aprovado logo. Pra se espalhar no Brasil inteiro. Vai salvar a vida de muita gente. Gente, vocês não tem noção como aquelas motofaixas podem salvar vidas. Porque hoje os prefeitos simplesmente diminuem o espaço da moto. Pra poder dar mais espaço ao carro. Porque moto é um veículo que a gente sabe que existe corredor. Mas algumas prefeituras nas vias expressas simplesmente ignoram a moto. E a moto é que faz a cidade se movimentar. Então com aquela ciclo... Ciclo não. Motofaixa. Eu vou chamar de motofaixa. Eu não sei o nome que eles estão dando agora. Aquilo ali vai salvar muita vida. Então, pô. Bora pra rua pra cobrar aquilo ali. Bora pra rua pra tirar algumas leis esdrúxulas. Que o CONTRAN bota. A exemplo. Você não pode usar LED. Lâmpada. A palavra não é lâmpada LED porque LED é LED. Mas você não pode usar LED no lugar de uma lâmpada alógena. Não pode. Por que que não pode? E por que vende? Olha que incongruência louca. Osram, Philips, várias marcas consagradas. No mundo inteiro os caras estão aqui vendendo os LED lá pra você botar no carro, na moto. Mas não pode botar. Que maluquice é essa, pô? Não pode. Aí você quer botar um farol auxiliar pra viajar à noite de moto? Porque a gente sabe. A gente que viaja de moto à noite, a gente sabe que o farol da moto não resolve. E aí, o que que a gente quer? Pô, eu quero homologar. Eu quero pagar por isso. Tá bom. Ô, Contran, eu quero pagar pra poder homologar o meu farol auxiliar. Tá bom. Eu pago. Não, não pode. Não pode nem homologar nem nada. Não pode. Por quê? Porque a gente não quer. Mas por que se levar lá num órgão, num imetro e a gente botar na faixa, na altura certa, que não vai ofuscar o outro lado? Não. Não queremos. Não quero. Não pode lampada, não pode LED. Por quê? Porque a gente não quer. Só pode original. Porque original tem lá o engenheiro da NASA que fez lá o negócio lá, das coisas, da ótica. Palavra nenhuma. É tudo igual. Tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Só dificulta. Então, pra isso que a gente tem que ir pra rua, pô. Motor se ata, né? Se organizar. Os motoclubes, os motogrupos, as associações motociclísticas. E não pra ir, pra bater palma pra, né? Pra presidente, ou pra deputado, ou pra político de estimação. Eu sou totalmente contra, tá? Eu acho que a gente tem que ir pra rua pra poder ir pra... Será que bota as 10 mil pessoas, as 20 mil pessoas, quando botar... Quando mexer no queijo do motociclista? Será? Duvido. Duvido. Alguém foi pra rua quando aumentou o combustível? Foi? Não foi. Pois é. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.